Você seria sócio de uma pessoa desonesta só para você se dar bem? Você seria sócia de uma pessoa desonesta, uma pessoa que rouba outras pessoas, que passa outras pessoas para trás só para você se dar bem? A gente está falando de você aqui, a sua identidade. Ah, Lucivaldo, deixa eu te contar uma história. Lá vem história. Adoro contar as histórias, sabe por quê? Porque as histórias clarificam o conteúdo. Eu viajei 33 países. Eu conheci 33 países. Eu palestrei em 10. Todas as vezes que eu chegava em um país, eu sempre gosto de conhecer a história do país, a cultura, as pessoas que são protagonistas naquele país, que estão dentro das histórias do país. E aí, eu fui para o Japão. Lá no Japão. E sabe quem foi que possibilitou a minha ida para o Japão? Isso é importante que você entenda, porque vai entrar fundo no conteúdo de hoje. Eu tinha um sonho. Era ver o meu time jogar no Japão. E o pessoal tirava o sarro. Lucivaldo, eu sou corintiano. Lucivaldo, você nunca vai ver isso. Eu falei, sério? Não, nunca. Nunca o seu time vai para o Japão. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte? Para várias pessoas eu falei isso. Eu tinha aquele grupo dos amigos também. Eu falei assim, então, o dia que o meu time for para o Japão, eu vou com ele. O que você vai com ele? Vou. Eu faço questão de ir para o Japão. Viver isso lá. Um sonho, né? Seria algo assim surreal. Em 2006, eu fundei uma empresa. Instituto Simas de Ensino. Fundei a instituição. A minha primeira matrícula é uma peruana. Olha só. Minha primeira matrícula do Simas. A primeira, número um. É uma peruana. Pilar. Pilar Gonzalez. Só que a Pilar, ela veio morar no Brasil naquele tempo. Ela sempre viveu no Japão. Ela foi do Peru para o Japão. E aí ela começou a me contar algumas histórias lá do Japão. Que o Japão é um país que recebe muitos imigrantes. Muitos imigrantes. E tem uma colônia muito grande peruana e brasileira. Essa pessoa trabalha no chão de fábrica. E eu falei, cara, que legal, Pilar. Ela falou assim, é, Lúcio Valdo. Lá, o que faz a empresa dar certo, crescer, são os imigrantes. Mão de obra dos estrangeiros. Eu falei, nossa, que incrível. E ela veio para o Simas querendo fazer enfermagem. Na época eu não tinha enfermagem. Eu só tinha. O primeiro curso que eu abri no Simas foi radiologia. Eu falei, meu, mas eu vejo você como uma profissional de radiologia. Na verdade eu via mesmo. Porque assim, naquela época eu estava estudando muito forte a questão de aplicação. E na aplicação nós tínhamos muitas pessoas que tinham dificuldade de um segundo idioma. Ela não. Ela já falava, ela falava pouco o português. Ela entendia bem o português, mas falava pouco. Porque ela era casada com um brasileiro. Ela falava o espanhol, que é a língua nativa. E aí ela falava bem o japonês. E falava um pouco do inglês. Então assim, olha só que incrível. Tinha ali as suas qualidades. O que eu pensei na época? Falei, Pilar, se você tivesse a formação de radiologia, você poderia trabalhar na aplicação. Você poderia entrar numa empresa e, sei lá, de repente até viajar para o Japão algumas vezes. Como o professor Marcelo Javier, ele foi várias vezes pela Toshiba para o Japão. Pela Shimatsu para o Japão. E aí eu falei assim, eu vejo você e essa pessoa também, viajando por aí e trabalhando como aplicação. Ela falou, ah, quer saber? Então eu vou fazer esse curso. E ela foi lá e se matriculou no curso. E aí por conta disso, ela começou a viver muito intensamente o Simas. Então ela, como ela morava atrás da escola, a primeira unidade foi no Santa Cruz. Ela morava no Santa Cruz, na rua de baixo. Ela sempre estava lá. Ela era estudante e ela sempre estava lá. Essa história está lá no YouTube, no Papo de Mentalidade. Depois você pode ouvir toda a história. Mas assim, ela sempre estava lá. Então eu organizava os cursos nos finais de semana. Ela estava lá. Eu fazia congressos. Ela estava nos congressos. Ela entrou no programa nosso chamado Som Mais Cimas. Então ela viveu muito intensamente aquilo. E por ela viver muito intensamente aquilo, a gente teve uma amizade. Construiu uma amizade. Construímos uma amizade. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. E aí o marido dela é Santista. O marido dela é Santista. E eu peguei uma amizade com o marido dela. E aí quando a gente entrava no assunto futebol, eles brincavam. Ah, você nunca vai para o Japão. Eu falei, quando o meu time for para lá, eu vou junto com ele. E aí foi onde ela falou o seguinte. Se você for para o Japão, você vai ficar na casa da minha irmã. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Minha irmã mora em Hamamatsu. E aí eu vou conversar com a minha irmã. E você vai ficar na casa dela. Em 2012 isso foi possível. O meu time ganhou a Libertadores. E pintou essa oportunidade de ir para o Japão. Quando eu falei para ela, lá atrás, 2010, que era um sonho. Ela falou, se você for, você fica na casa da minha irmã. Você sabe o que significa isso? Não tem mais volta. Ela está facilitando o processo. Quando você acredita que você tem uma meta. E essa meta é importante para você. Pessoas vão surgir na sua vida para te ajudar no processo. Pessoas vão surgir para te ajudar. Aí às vezes você fica tentando encontrar o porquê. Ah, mas o Silvaldo, será? Será que eu consigo? Será que é para mim? Aí você fica com essa série de perguntas. E você não faz o que é princípio. O que é básico. Acreditar em quem? No seu sonho.